O prefeito Ulisses Maia anunciou na última sexta-feira a nova secretária de Proteção e Bem-Estar Animal, a Ariane Luiz. Também foi anunciada a Naneri como secretária da Juventude, Cidadania e Imigrantes. E para terça-feira oficialmente será feita a comunicação de Alexandre Staudit como secretária de Comunicação. No total são 14 mulheres ocupando cargos no primeiro escalão do prefeito Ulisses Maia. Todas essas informações estão ali no portal Maringapôs, você pode confirmar lá. Esse é bala no alvo, aquela rapidinha. Ângelo Rigon, muitas mulheres e novas sendo anunciadas. Você falou do Maringapôs, mas só para lembrar quem deu em primeira mão foi o Maringanilson. Não, não, eu estou dizendo. Só para lembrar só. Eu só estou dizendo que lá ele tem uma lista completa das mulheres que estão na administração. É um material diferente. As últimas, inclusive essa semana duas, assumem uma hoje e uma amanhã, foram dadas por mim em primeira mão. Mas o interessante é o seguinte, o prefeito botou um objetivo na cabeça que é botar 15 mulheres na administração. Ele se elegeu prometendo 19. Já são 14. Ele se elegeu prometendo no total 19 secretarias. São 33. 14, 15 é menos da metade do que foi criado. E, de novo, vamos citar aqui, vai ter novidade essa semana além das duas postes. A possibilidade de mais uma substituição existe, só que dessa vez é homem, acredito que não vai ser nomeado uma mulher para o lugar dele. E já está fazendo feliz todo mundo que trabalha lá, viu? Olha, já está aguardando. Tem um tweet sobre 14 mulheres ocupando cargos no primeiro escalão do prefeito Ulisses Maia. Tweet. Paulo, acho que acima de uma questão política e de paritariedade, tem que ser uma questão técnica de comprometimento. Se essas secretárias que estão aí entrando, as que já estão na administração, estão fazendo um bom trabalho, que continuem, que assim sigam e que entrem mesmo na administração pública. E, caso contrário, nós vamos aqui criticar, colocar os pontos de vista, colocar o que a gente acredita ser certo ou não. Acho que é uma questão de trabalho e não de representatividade, né? Assim como nós temos homens que são muito bons, nós temos mulheres que são muito bons. E esperamos aí que... Eu ouvi muita coisa boa a respeito dessa nova secretária de bem-estar animal, Paulo. Disseram que ela já faz parte da administração, faz um trabalho de excelência e, por esse motivo, pelo mérito do trabalho dela, e não por causa do gênero dela, ela está alcançando esse espaço. Olha, o primeiro ponto é, obviamente, que nós esperamos sempre a capacidade técnica da secretária, obviamente, também política, porque senão não haveria indicação. E a outra colocação é que, se esperar realmente esse cumprimento do que foi prometido, né? De colocar 50% aí mulheres e tal. Eu não sei de onde que essa mulher, de onde que ela vê, de qual estado, é do Paraná mesmo, é de Maringá mesmo? Porque seria interessante também fomentar dessa secretária. Da comunicação? A da comunicação me parece que é do Mato Grosso. É, eu acho que fomentar mulheres mais no poder, né? Não sei se o movimento é esse, Mulheres no Poder, enfim. Acho que seria legal fomentar da própria cidade, acho que tem muitas pessoas capazes também, ou da região.